23 de junho, estamos aqui a observar uma seara que em virtude de um acidente que houve com um pivô, fomos obrigados a adiar a sementeira até que o equipamento tivesse recuperado. Isto num ano como este que foi muito difícil haver equipamentos, peças, atrasou-se cerca de 3 semanas em relação à data habitual do fim da data normal de sementeira. Este milho foi semeado no dia 9 de junho e vamos acompanhar neste campo, que era um dos campos mais produtivos aqui da nossa quinta, o que é que se vai passar em relação aos atrasos nas sementeiras, à influência do ciclo ser semeado muito mais tarde do que a época ideal, como é que vamos, que tipo de seara vamos ter, que tipo de comportamento vai ter, será que é preciso alterar algumas das práticas devido ao avançado do tempo, depois ver também em termos de plantas e do seu desenvolvimento, como é que vai ser o seu comportamento. Isto levanta a questão da possibilidade de valorizar duas culturas no mesmo ano. Há a prática na nossa região da sementeira de culturas de inverno, como a ervilha ou outras culturas que possam se fazer durante o inverno, e depois do seu ciclo terminar semeia-se o milho, normalmente já é um ciclo mais tardio, e estamos aqui a observar o efeito dessa possibilidade, com a crise alimentar e com a falta de possibilidades de termos cereais abundantes na Europa, temos que se calhar equacionar nestes casos, verificar se era possível semear duas culturas de cereais no mesmo ano. Portanto, a ideia é ver como é que vai ocorrer esta seara, porque 9 de junho talvez seja a data que era possível retirar a primeira cultura de cereal, como um trigo, uma cevada e depois semear o milho. Normalmente os resultados no passado com preços de milho baixos, não compensava a perda de produção de um ciclo semeado mais tarde, em relação ao ganho que era possível ter no cereal de inverno, ou nas ervilhas, etc. Portanto, aqui na exploração nunca foi decidido fazer essa opção, até porque uma questão depois de compactação, principalmente em relação à ervilha, nestes nossos solos argilosos, havia o problema das máquinas e dos caminhões que retiram a ervilha, compactar em excesso o solo e depois virmos a ter percas de produção na cultura do milho. Também aqueles cálculos que fizemos no passado é que o rendimento que tínhamos com a ervilha normalmente não era suficiente para compensar essa perda de produção no milho, e a conta de cultura do milho feito mais tarde normalmente é mais cara. Porquê? Porque realmente nesta altura toda a cultura é feita com água acrescentada e não aproveita praticamente nada da primavera. Os milhos semeados mais cedos habitualmente usamos uma grande parte da água, por exemplo, da chuva, enquanto nesta altura, junho, já a probabilidade de chover nesta altura é muito baixa. Portanto, vamos acompanhar esta seara, ver a sua produção, quanto é que foi o custo de cultura e quais as variações que vamos ter para se os cálculos nos derem a possibilidade de experimentar para o ano, iniciaremos também os testes da cultura do trigo seguida da cultura do milho. Por isso, vamos acompanhar esta seara e ver se o potencial que admitimos de semear a seguir ao trigo no dia 9 de junho, 10 de junho, será possível ou não equacionar duas searas no mesmo ano. Esta seara é mesmo ao lado daquele milho semeado mais tarde e vamos comparar exatamente com tudo o que aconteceu nesta seara aqui, porque aquela seara atrasou-se, mas se não tivesse havido o acidente no pivô estaria já nesta altura. Isto é uma seara de 11 de maio, data a partir da qual nós achamos que começa a haver perca de rendimento substancial. Portanto, cada dia que passa a partir do dia 10, 15 de maio, vamos ter quebras significativas ao longo do percurso que vamos atrasando. Quanto mais atrasarmos, mais vai cair a produção média e esta é a última data que nós achamos que é interessante semear para ter o potencial máximo e aproveitar todo o potencial do milho nesta fase. Portanto, 11 de maio a sementeira foi praticamente um mês atrás daquilo que vamos comparar. Neste caso, o milho já está bastante desenvolvido, já passaram todas as fases críticas da seara, já foi feita a sacha e iniciámos as regas já de todo o verão. E por isso, vamos comparar os custos, o maneio e aquilo que vamos ter de rendimento em relação a uma seara feita no potencial máximo e uma seara com um mês de atraso. Essa será a data que temos mais ou menos a ideia de poder vir a semear normalmente a seguir a uma seara de trigo. Por isso, ver se realmente vale a pena, qual será o potencial e quais são os preços que compensarão a partir do qual fazer as duas searas em vez de fazer só uma. A compararmos os milhos semeados mais tarde, neste mesmo dia, temos os milhos mais velhos em floração. plena floração, 23 de junho, e é aqui que vamos comparar as possibilidades de comparar diferentes abordagens a seara, se elas são mais caras, se têm formas diferentes de conduzir a seara, para depois tirarmos conclusões no fim. . . . . . . .